Me dá um A, me dá um E, me dá um I, me dá um I, me dá um I, me dá um I. Já faz tempo estou aqui, tô te chamando outra vez. Estamos juntos e nos vemos já começa outra vez. Faz falta o seu olhar e faz cada coração na alegria. É a magia que me dá. É o meu coração. Que hoje é o grande dia. Que hoje é o novo dia. De novo bem junto. Chupa, chupa, chupa. Me dá um A, me dá um I, me dá um I. Chupa, chupa, chiquitita. Já faz tempo estou aqui, tô te chamando outra vez. Estamos juntos e nos vemos já começa outra vez. Faz falta o seu olhar e faz cada coração na alegria. É a magia que me dá. Faz falta o seu olhar e faz cada coração na alegria. F qual é a linda? Faz falta o seu olhar e faz toda rever aDIciąção. A CIDADE NO BRASIL